E hoje eu vim trazer detalhes de um spoiler que eu dei no podcast Os Sócios do meu querido amigo Bruno Perini, aonde eu menciono que em alguns dias irei anunciar uma nova marca de academia. Desde 2020 eu tinha um plano de construir uma marca de academia voltado para o público da musculação. Recebi um convite, um convite de juntos criarmos uma marca voltada para o público da musculação, pro meu público. A declaração do meu sócio aonde ele deixa claro, deixa claro, ele me ligou ontem, domingão, Mauricião, e observei aqui alguns comentários na internet e, por favor, avisem os seguidores. Nós não iremos montar uma academia, é uma corrente. Sejam muito bem-vindos a Nation, a sua nova marca de academia. Por que Nation? Porque Nation incorpora literalmente uma única nação, apaixonada pela musculação. Uma nação que se movimenta todos os dias em prol da saúde, da longevidade, da alta performance, da estética. Todos unidos, apaixonados pelo mundo dos ferros, de treinar pesado, de chegar nos seus limites ou de ter a musculação como o principal caminho para a melhora do estilo de vida. Nada melhor do que essa palavra nação, Nation, a nossa nação, a sua nação, o que nos une, não é verdade? Se você for parar para pensar, todo o trabalho que nós fazemos na internet nada mais é do que a construção de uma verdadeira nação. Nation é muito bem apropriado para o nome de uma marca de academia que traz como a musculação uma forma de unir pessoas. Você, eu, todos nós, da nação do mundo da musculação, hoje temos a Nation como a sua casa para treinar em alta performance na musculação. Quando que tu falou que vai anunciar? Por ser um cara internacional, por ser um cara internacional, que tem uma representatividade muito grande em vários grandes países, será que ele é brasileiro? Imagina se o cara fala assim, será que é o Muz? Eu já entro nessa, entendeu? Será que é você mesmo? Porque assim, tem uma galera lá fora que te assiste também. Sim, mas não sou eu não. Então deve ser o Arnold. Pode ser? Imagina, Diário. Bom, pessoal, o local não poderia ser mais especial. O coração da América Latina. A avenida mais importante do Brasil. A avenida paulista. No prédio da Jovem Pan, a avenida paulista abrigará a 001 da Nation. Lá, acesso total. Metrô. Sistema de transporte avançado. Uma academia 24 horas. Vários locais para estacionamento, inclusive no próprio prédio. Ter uma localização tão centralizada tem como objetivo trazer pessoas de toda a capital ou até fora de São Paulo que queiram conhecer a Nation, que queiram me conhecer, que queiram dividir a experiência que nós temos em treinar numa academia que literalmente respira musculação. 190 máquinas totalmente importadas. Nós optamos por não ter nenhuma máquina nacional. Não que não haja marcas excelentes. Há máquinas excelentes. Mas nós queremos criar uma experiência diferente para quem treinar a Nation. Conhecer máquinas e equipamentos que ainda não chegaram no Brasil. Depois nós teremos outros vídeos. Vocês vão ver marcas que ainda não chegaram no Brasil estarão na Nation. Para você entender um pouco mais sobre musculação no mundo. Curtir, passear. Como alguém que experimenta carros diferentes que só existem em outros países, vocês experimentarão máquinas diferentes que só existem em outros países. Vai ser literalmente uma forma de nós curtimos ainda mais a musculação. Agora, quem é o meu sócio? Para isso, eu vou sair daqui e eu e o Maurício vamos também para a vida paulista, que o meu sócio está lá esperando para conhecer vocês. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.